Com a expectativa de vida crescendo no país, envelhecer com saúde é a principal meta da maioria da população. Para isso, a prática de atividade física com os idosos é fundamental. Elas desenvolvem uma série de atividades e normalmente fazem passeios pela cidade que ajudam na integração social. A psicologia, a psicopedagogia, a pedagogia trabalha através de oficinas, oficinas da memória, oficinas de arte e terapia, todo o trabalho, todo o processo que envolve a prevenção e a realização de atividades que venham a fortalecer cada vez mais a vida do idoso. Ao total, 12 idosas vão participar desse passeio que vai percorrer alguns pontos turísticos da capital que estão com efeitos natalinos. E são atividades justamente como essas que reduzem e previnem das doenças por conta da idade. O grupo de idosas também participa do projeto Minha Companhia, que oferece serviços de atendimento médico e consultas específicas para a faixa etária. O trabalho aqui que o pessoal faz no Clube Vida Longa envolve oficinas de memória para estimular a memória, prevenção de Alzheimer, a parte de reflexão, de psicoterapia de grupo com a psicanalista doutora Silvina, arte e terapia, as oficinas de arte que trabalham em trabalho mundial, que estimulam a mente, dão satisfação. O gerontólogo também destaca a importância do público da terceira idade permanecer realizando atividades físicas para que permaneça com a saúde mental. Já tem vários trabalhos de pesquisa no mundo demonstrando que a atividade social durante o processo de envelhecimento, principalmente depois de 50, 60 anos, no período da aposentadoria, é essencial para a prevenção de doenças crônicas, melhora da qualidade de vida, postergação ou prevenção de Alzheimer, de demência, melhora do humor, cria uma independência afetiva do idoso em relação à sua família. Muitos idosos sofrem, no conhecimento de gerontologia, a gente sabe disso, por um apego excessivo e deixar de ter vida própria, porque fica vivendo a vida dos familiares e às vezes não a vida adequada. Dona Maria Montalvão tem 91 anos de idade. Ela já frequenta o grupo de idosos há 11 anos e fala da oportunidade de estar ao lado das amigas sem ligar para a idade. Para mim, isso aqui é a continuação da minha família. Eu me sinto muito bem aqui. Já Dona Maria Virgínia estava com a expectativa para o passeio e falou que caprichou no traje. E eu só ando arrumada, eu gosto de andar arrumada, porque a gente ficando em casa isolada aí piora a situação. E a gente passeando, a gente se distrai, distrai a mente, distrai o corpo e tudo.